Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Jackson Gama. Essa aula é voltada para os alunos da primeira série do Ensino Médio. E hoje nós vamos falar sobre, na verdade, nos aprofundarmos mais no campo da biotecnologia voltada hoje com o tema Tecnologias Relacionadas ao DNA. Mas o que tem a ver isso, professor? Vocês já assistiram a novela Mutantes? Professor, novela? Tecnologias Relacionadas ao DNA? O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Hoje, calma que eu vou explicar para vocês. Hoje nós estamos na aula 28 com o tema Tecnologias Relacionadas ao DNA. Então, pessoal, para a gente falar sobre as tecnologias relacionadas ao DNA, eu tenho que trazer para vocês aqui o que seria um DNA recombinante. Que na década de 70 surgiu a tecnologia do DNA recombinante. O que seria isso? Essa técnica, ela traz um aumento acelerado do ritmo das pesquisas. Ou seja, com isso, melhorou-se muitas coisas justamente relacionadas lá às biotecnologias. Por isso que nossas aulas, elas sempre são uma sequência, são sequenciais. Estão dando continuidade àquilo que a gente estudou na aula passada. Com isso, a palavra biotecnologia passou a ser usada e foi definida como um conjunto que abrange diferentes áreas do conhecimento. Como eu mostrei lá para vocês. Como a imunologia, genética, biologia molecular e celular e microbiologia, entre outras. E aí eu trago aqui para vocês esse esqueminha para ficar mais legal, ficar mais dinâmico. Olha ali, temos a biologia, temos a engenharia e a química, né? E dentro do círculo nós vamos ter ali outras áreas. Por exemplo, a engenharia bioquímica, as biotecnologias, química industrial, bioquímica e a biologia molecular, certo? E aí, a tecnologia do DNA recombinante. São técnicas que visam o isolamento de genes e a introdução de genoma exógeno em outros organismos, né? São produzidos organismos transgênicos com diversas finalidades. E ela tem ampla aplicação comercial e tecnológica, certo, pessoal? E aí, uma das tecnologias relacionadas ao DNA é justamente a clonagem do DNA. Um clone é uma cópia idêntica, né? A clonagem do DNA é o principal processo da tecnologia do DNA recombinante. Ela envolve a separação de um gênio ou um segmento de DNA específico que se liga a uma pequena molécula de DNA transportador e depois replica esse DNA recombinante milhões de vezes. Aí eu trago aqui para vocês como é que acontece essa clonagem do DNA, né? As etapas. Primeiro, a gente escolhe o gene ou o segmento do DNA que será clonado. Depois, através das enzimas de restrição, nós vamos cortar o DNA em um local específico isolando esse gene que nós queremos, né? Aí, depois disso, nós obtemos uma molécula do DNA com capacidade de autorreplicação chamada de vetor. Ou seja, a gente vai pegar um vetor, a gente vai aplicar esse gene nesse vetor e com isso a gente vai unir os dois pedaços de DNA do vetor e o segmento que nós cortamos, certo? E aí a gente forma um DNA recombinante, né? Depois disso, a gente transfere o DNA recombinante para uma célula. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. E aí nós identificamos e selecionamos as células recombinantes. Trago aqui para vocês as ferramentas da tecnologia do DNA recombinante, né? Para a realização da tecnologia do DNA recombinante podemos contar com diversas ferramentas que nos auxiliam, né? Por exemplo, quando eu falei para vocês, as enzimas de restrição. São enzimas encontradas em bactérias, utilizadas para realizar certos cortes, né? No DNA. Cada enzima de restrição corta o material genético em um sítio específico que são palíndromas, né? As extremidades das partes cortadas recebem o nome de extremidades de ligação, pois se encaixam perfeitamente no DNA que a gente vai querer ligar ela. Elas atuam como tesouras de DNA, cortando o DNA invasor em diversos fragmentos sem função. As enzimas de restrição reconhecem e cortam posições específicas ao longo da molécula de DNA. O chamado sítio de restrição. Aí é que eu trago aqui a imagem para vocês do que eu acabei de explicar. Pessoal, vocês estão vendo ali que tem um ponto de clivagem, né? Justamente é nesse ponto de clivagem, um pouco mais ali, que a nossa enzima de restrição vai fazer o corte. Quando ela faz esse corte, aí nós selecionamos esse gene, aí que vocês estão vendo na nossa imagem, justamente para que tenha uma simetria ali. Ele corta perfeitamente, tá? Não é igual a gente faz no corte de um tecido que a mão vai para um lado e o tecido vai para o outro, não. É perfeito. Ela corta justamente no ponto necessário que precisa ser cortado, tá? Não existe nem um erro a mais nem a menos. É no ponto exato. Essas enzimas, a gente tem justamente o nome dela aí, né? Que é a ECO-R1, vem da bactéria na qual a enzima foi descoberta. Que é essa enzima ali, a cepa RY12, né? E o 1 porque foi a primeira enzima de restrição encontrada neste organismo. Essa enzima cliva cada fita de DNA no sítio de restrição entre as bases G e A. Depois que as clivagens são feitas, o DNA permanece unido apenas por pontes de hidrogênio entre as quatro bases do meio. Como as pontes de hidrogênio são ligações fracas, o DNA se separa. Aí eu trago aqui pra vocês a imagem do que eu acabei de ler, né? Mostrando aí justamente como é que é feito esse corte. E depois, posteriormente, a gente vai unir esse pequeno gene, né? Do DNA, a outro gene do vetor. Os vetores de clonagem funcionam como um veículo que transporta o gene para o interior da célula hospedeira. Que é normalmente uma bactéria, embora outras células vivas possam ser utilizadas. Os plasmídeos, bacteriófagos e cosmídeos são frequentemente utilizados como vetores de clonagem. Também isso aqui está ligado a outra ferramenta, tá pessoal? Aí eu trago aqui pra vocês o plasmídeo, o vetor mais utilizado pra gente fazer o DNA recombinante, tá? São moléculas de DNA circular, ali ó, vocês podem ver nessa imagem ao lado, né? Presente em bactérias que se replicam separadamente do cromossomo bacteriano. Ou seja, ele não tem nenhuma ligação com o DNA da bactéria, tá? É como se a bactéria tivesse dois DNA. Então ela tem o plasmídeo, né? Que é um DNA circular dentro dela e ela tem também o DNA que vai passar as suas características para as suas futuras gerações. E são extraídos de bactérias e utilizados como vetores de clivagem. Aqui embaixo, nessa imagem, a gente vê outros pra vocês, mostrando justamente como é que acontece toda essa utilização do plasmídeo, tá pessoal? Aí aqui embaixo, eu ampliei aquela imagem, olha lá, a gente vai ter o isolamento do plasmídeo, né? Aí, mostrando, tirou o plasmídeo da bactéria, a gente inseriu nesse DNA circular aquele gene que a gente isolou, né? Através das enzimas de restrições, formou o DNA recombinante, nós introduzimos de novo na bactéria para que ele possa se replicar, se multiplicar e a gente poder selecionar e aplicar em outros organismos vivos, tá? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, temos vários vetores, né? O principal é o plasmídeo, mas também nós podemos utilizar como vetor os bacteriófagos, né? Que são vírus que vão especificamente infectar as bactérias. Os fagos têm uma estrutura muito simples, consistindo de uma molécula de DNA que transporta determinado número de genes no quais se incluem vários para a replicação do fago, certo? Acontece a mesma coisa ali que a gente pode fazer no plasmídeo, tá, pessoal? E a tecnologia relacionada ao DNA, ela tem várias aplicações, né? E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a produção de hormônios humanos para o tratamento de doenças, como a insulina e o hormônio do crescimento, tá, pessoal? Temos também a aplicação da tecnologia do DNA recombinante na produção de alimentos e animais transgênicos. Eu falei ali nas biotecnologias, né? Aí é como eu trago essas imagens, né? Esse boi aí, super musculoso, né? Faz inveja a muita pessoa que faz academia. Temos esses ratos aqui que eles foram modificados, né? E aí eles conseguem brilhar no escuro, né? E aí também as tecnologias, elas são utilizadas na fabricação de vacinas, né? Como eu trago aqui para vocês, as tecnologias do DNA recombinante, né? E as tecnologias relacionadas ao DNA, elas trazem a contribuição para os estudos genômicos, né? Dos genomas dos seres vivos. Traz também a utilização de alimentos e a produção de alimentos e animais transgênicos. Produção de medicamentos e enzimas, né? E produção de diversas proteínas, como o hormônio do crescimento, a insulina. E a criação de vacinas sintéticas, pessoal. Então, por hoje é só. Eu deixo aqui para vocês esses três links de aprofundamento, né? Deste conteúdo, deste tema. Vocês podem ir lá nos links, acessar, assistir, se aprofundar, conhecer melhor o que são essas tecnologias, principalmente a tecnologia do DNA recombinante. E para esta e outras aulas, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.